Olá, pessoal! Aqui é Neil Alves, do canal Brasil dos Esquitidos. A gente teve uma primeira aula sobre soma de frações. Agora vamos ter a segunda aula. Segunda aula, né? Essa segunda aula aqui, eu vou fazer já, já resolver alguma coisa com ela, com o que eu expliquei. Porque se a gente ficasse naquela brincadeirinha lá, as pessoas não têm ânimo, né? Então, é que recebi o meu salário, dois mil reais. Salário que eu recebi. Entendeu? Desse salário que eu recebi, um quarto do meu salário, eu paguei o aluguel. Aluguel. Um quarto. Dois. Aqui é um dois, viu, gente? Dois quinto, paguei a feira. A feira de casa. Feira. Um oitavo, paguei água, luz e gás. Deu? Água, luz e gás. Aqui, né? Quanto me sobrou? Entendeu aí, né, gente? Quanto me sobrou? Um quarto, paguei aluguel. Dois quinto, paguei feira. Um oitavo, paguei água, luz e gás. Quanto me sobrou? De dois mil reais. A gente acha que é difícil, né? Porque nós fizemos isso, não foi? Naquela, um quarto, mais dois quinto, mais um oitavo. Não foi isso? Então, o que que eu falei pra vocês? Foi isso que eu gastei. Tá aqui. Mas, eu tenho que transformar tudo pra uma fração, pra mesma fração. Porque são frações diferentes. O que que eu falei, né? Tirar o mínimo muito comum. Disse aqui, né? Eu vou puxar pra cá, pra luz, pra vocês aprenderem. Ó, vocês aprenderam, vocês já sabem, que eu já expliquei. Cinco, é quatro, cinco e oito. O mínimo muito comum. Faça esse tracinho aqui. Começa pelo dois. Dois, divide oito, divide é quatro. Divido cinco, não, desce. Quatro, divide é dois. Dá pra dividir por dois, ainda? Dois. Quatro, divide por dois, é dois. Cinco, divide? Não. Dois, divide é um. Já dá pra dividir por dois, dá, tem dois. Dois, divido dois, é um. Dá pra dividir cinco, não. Desce esse, esse, né? Sobrou cinco. Cinco, divido? Não. Então, cinco, sobre cinco. Um, um, um. Então, o negócio é só multiplicar. Dois. Vez dois, quatro. Vez dois, oito. Vez cinco, quarenta. Entendeu, gente? A chama, o mínimo muito comum da fração. Então, a fração será, aqui, o mínimo muito comum dessas frações aqui, será quarenta. Então, ficou fácil pra nós, né? Mas já, já chama aqui, o, 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 a parte da fração. Quarenta. Então, quarenta dividido por quatro. Quatro. Dá dez. Dez vezes um, dez. Não é mais? Mais. Quarenta dividido por cinco. Cinco, vez oito, quarenta, né? Dá oito. Duas vezes oito. Dezesseis. Dezesseis. Quarenta, dividido por oito. Quarenta dividido por oito. Dá cinco, né? Quarenta dividido por oito. Quarenta dividido por oito vai dar cinco. Quarenta dividido por oito. Cinco vezes oito. Quarenta. Não é isso? Quarenta dividido por oito dá cinco. Uma vez cinco, cinco. Agora, o quê? Somar. Somar. Dez. Cinco. Aqui dá. Dá cinco. Vou pegar esse cinco aqui. Dá quinze. Um dá trinta e um. Trinta e um, gente. Entendeu aí? Então, aqui. Gastos. Gastos. Do meu salário. Sa-la. Salar. Aí, o gasto do salário meu. Eu gastei trinta e um. Sob quarenta. O inteiro é quarenta. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Pra mim saber quanto que vale essa parte aqui, eu vou pegar. Dois mil. Pra mim achar cada parte dessa aqui, ó. Eu vou dividir por quarenta. Eu corto esse zero aqui, porque aqui tem um zero, né? Aqui vai dar o quê? Dá vinte, né? Dá cinco. Cinco vezes quatro, vinte. Para vinte, nada. Tem um zero aqui, passei pra cá. Então, cada, cada parte dessa aqui é igual, cada parte de quarenta, de quarenta, aqui, ó. Cada parte de quarenta vale cinquenta reais. Então, eu já sei que a fração é essa aqui. Eu peguei, dividi por quarenta. Agora, o que é que eu vou fazer pra mim saber quanto que eu gastei? Eu vou pegar os cinquenta reais, cinquenta, vez esse trinta e um aqui. Eu não tenho nenhuma calculadora aqui. Vou ter que... Só mais. Então, eu vou colocar trinta e um. Dá pra vocês verem, né? Trinta e um sobre cinquenta, não é isso? Cinco vezes um, cinco. Três vezes cinco, quinze. Três vezes cinco, quinze. Tem um zero sobrando aqui, eu ponho pra cá. Então, eu gastei o quê? Mil. Eu gastei... Essa é o que eu gastei aqui. Eu gasto, tá vendo? Gasta aqui, ó. O gasto da fração. Isso aqui, ó. Eu transformei ela nessa fração aqui. Eu gastei trinta e um. Trinta e um sobre quarenta. A fração inteira é quarenta por quarenta, não é isso? Então, ainda me sobrou. Aí, eu gastei trinta e um. Sobrou nove. Sobrou nove. Porque pra ficar quarenta por quarenta, falta o quê? Falta nove. Então, aí o que eu vou pegar? Dois mil... Menos mil... Quinhentos e cinquenta. Então, eu vou fazer a continha aqui, ó. Mil e quinhentos e cinquenta. Ah, nem precisa fazer, né? Mil e quinhentos e cinquenta. Então... Me... 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 Sol... Brou... Dois mil... Menos mil e quinhentos e cinquenta, porque a fração aqui, ó. Ó quanto que deu. Eu multipliquei vezes cinquenta, né? Porque uma parte de quarenta... De quarenta aqui, ó. Uma parte de quarenta. Quarenta dividido por dois mil vai dar cinquenta. Então, cinquenta vezes trinta e um dá mil e quinhentos e cinquenta. Mil e quinhentos e cinquenta. Mil e quinhentos e cinquenta. Então, sobrou... Pra mim ainda quatrocentos e cinquenta reais, não é isso? Quatrocentos e cinquenta reais. Do meus dois mil reais. Não sei se aqui, gente, ó. Sobrou, gente, aqui, ó. Tá vendo? Ainda sobrou pra mim. Entendeu aí, né, gente? Tá tudo em fração aqui, dois mil. Mas você não vai conseguir fazer tudo em fração, porque a fração é diferente aí, ó. Tira o mínimo de comum. Tira o mínimo de comum. Achou quarenta. Quarenta. É o mínimo de comum. É a fração inteira. Desses aqui. É o mínimo dentro dessa fração, quarenta. Aí você pega os dois mil e divide por quarenta. Aí você acha... Uma fração de quarenta. Uma fração de quarenta é cinquenta. Aí eu multiplico pela parte de cima, que foi o que eu gastei. O que eu gastei foi a parte de cima. Não é isso? É a parte de cima. Então, trinta e um. Aí eu multiplico por trinta e um. Cinquenta vezes trinta e um mil e quinhentos e cinquenta. Então, eu ainda tenho... E não me sobrou dinheiro. Quatrocentos e cinquenta reais. Pra eu fazer alguma coisinha. Posso botar no banco, né? Então, tá aí, gente. Essa aí é que é... Aqueles... Aquela coisinha simples que eu fiz pra vocês lá. A soma de frações com denominadores diferentes. Chegamos nesse problema aí. Você entendeu? Aí, ó. Nós chegamos nesse problema. Então, tá aí, aqui e tal. Entendeu? Então, o que que nós encontramos? Encontramos isso aí. Tal. Foi, transformou. Tiramos o mínimo de comum. Achamos quarenta. Colocamos ali quarenta. Aí, tirou o mínimo de comum. Aí, depois pegou o quarenta. Aí, achou. Somou tudo. A partir de dez mais dezesseis mais cinco. Deu trinta e um. Né? Trinta e um. E trinta e um. Aí, dividiu quarenta. Achou uma parte da fração. Quarenta. Achou cinquenta. Cinquenta vezes trinta e um. Deu mil e quinhentos e cinquenta. Mil e quinhentos e cinquenta menos dois mil. Ainda me sobrou quatrocentos e cinquenta reais. Tá aí, gente. Não tem erro, não. E eu, Alves, vocês continuam aí no canal. Se vocês quiserem ver alguma coisa, não entendeu, vocês... Podem me pedir pra me explicar de novo.